Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, conheça hoje a história de Evelyn, que mora aqui na localidade do Mucambo, de aluguel. Passa muita necessidade, muita dificuldade, né? Uma mãe de seis filhos, só que moram apenas quatro com elas, quatro crianças. E eu vou me aproximar dela aqui, pessoal, para ela estar contando aqui a história dela, né? Ela que entrou em contato com a gente, conseguiu estar conversando com a gente. E ela contou a situação dela, que não é nada fácil, né? E ela vai contar agora, né? E aí, velhinha, tudo bom? Tudo bom, bora entrando aí mais para dentro. Vamos, né? Pode entrar. A casinha está meio, mas dá para entrar. É. E aqui é a sua sala, né? Isso, aqui é a minha sala. Aqui é a sala, ali é a cozinha. Aí tem aqui... Vamos lá conhecer a casa, né? Tem isso. Primeiramente, né? Tem aqui a sala grande. É. É, aqui é outro quarto, ó. Aqui, no caso, seria uma garagem, né? Isso, aí era uma garagem, isso. Aí tem um portão, né? Aí ali tem uma rampa, aí... Por isso que eu vi a rampa, né? Imaginei, né? Isso. Aí aqui tem um quartinho também, ó. Tem um quartinho, né? Isso, aqui tem um quarto, aqui é a cozinha, aqui é a minha cozinha. Tá aí, pessoal, ó. Aqui é o banheiro dela e aqui é a sua cozinha, né? Isso. Aí você cozinha ali naquele tijolinho? Aí eu cozinho aqui nesse tijolinho aqui, aí caçando uns garranchinhos, para... Esgraveto, né? Esgraveto, alguma coisa, aqui para fazer almoço, fazer janta. Aham. Aí tem essa geladeirinha aqui, porque não funciona mais, né? Não funciona, né? Não, ela não funciona mais, não. Porque sempre eu botar água nela, mas ela deu prega, aí tá parada. Aí tá parada há muito tempo aí, né? Isso. Aí a gente aqui, eu pego água, né? Aí a gente bota lá numa vizinha. A vizinha que bota na geladeira, para a gente buscar. Até agora já, depois do lanche dormindo aí, a gente pega essa garrafinha lá. Aí tem essa mesinha. Aí assim, aí eu também aqui, a gente tá precisando de alimento, essas coisas. E o meu aluguel atrasado, o homem já pediu. E eu pedi para ele demorar um pouco, porque eu não tenho onde morar, né? É. Porque nós temos um terreninho ali. Meu marido tem um terreninho ali, mas só que nós não temos como construir, porque nós não temos condições, de jeito nenhum, né? Aí a gente tá precisando, que é uma coisa triste, a pessoa precisar das coisas e você não tem de onde tirar. É complicado, né? Complicado. Complicado demais. O homem de família ouve o filho pedir uma coisa e não puder. Exatamente. Aí meu esposo também é adoentado também, não trabalha porque tá doente, de jeito de onde desempregado. Aí a gente, aqui e acolá, um arrozinho, um macarrão, a gente vai passando. Vai passando, né? Vai passando. Porque é triste, a gente... Triste demais. É. É isso que eu fico triste, eu começo a chorar, mas... A entrega nas mãos do Senhor. Aí, o meu menino ganhou o dinheirinho, aí comprou esse pouquinho aqui, ó. Comprei esse pacotinho aqui de café. Um pouquinho de café. Mãe guarda esse pouquinho aqui pra amanhã, amanhã fazer um cafézinho pra gente beber. Porque não tem como eu... Se eu for fazer agora, amanhã... Não tem como, né? É, se fazer agora, amanhã... Isso, amanhã não tem como eu beber um golinho de café. É. E eu gosto muito de café, aí eu sinto até dor de cabeça quando eu não bebo um golo de café. É. Pois é. Aí, eu tenho só essa panelinha, eu boto o feijão aqui, ele cozinha, aí eu passo pra cá. Uhum. Né? É. E eu também tô precisando até de umas panelas também, tapas de panela, porque eu não tenho. Tá aí a situação das minhas coisinhas, eu não tenho. E... Tá aí a situação das minhas coisinhas. É, de alimento que você tá tendo hoje, assim, pra comer. De alimento que eu tenho, ele tem... Aí tem o quê? Tem esse açuquinha. Um pouco de açúcar, né? Isso, um pouco de açúcar. Aí tem. Ó, seu armário fica aqui, né? Isso, meu armário fica aqui. Aí tem, ó. Tá aí, ó. É o que eu tenho. Tá aí. As minhas coisinhas. Pronto. Tô tentando com o cor. Tá aí. E é pra mim poder poupar, pra poder dar pra amanhã... Pra poder ter o café. Isso. Pra tomar amanhã, né? Exatamente. Se fizer hoje... Amanhã não tem. Já não vai ter, né? Já não vai ter, porque se eu sair pedindo as pessoas, eu não quero me dar. Né? Ah, eu não tenho. Pode ter, mas não quero dar. É. Aí a gente fica... Eu fico um pouco com vergonha, né? É. Fico um pouco com vergonha. Quando a pessoa leva, assim, um não, né? Quando leva um não na cara da gente, aí ocorra triste. É. Principalmente de comida, né? Principalmente de comida. Pedi me dar um pouquinho de arroz e a pessoa dizer tem não. Aí eu não tenho não. Aí eu... A gente fica... Botar a cara não sabe nem aonde. É. Né? Porque tá aí. Pra você rir, alguém rir, tá aí. Alguém rir minhas coisinhas. Tem um armarinho também, que eu tô precisando, se alguém puder me ajudar com um. Porque tá aqui. O meu tá todo quebradinho. Aí tem um pouquinho de... Ó. Pouquinho de cuscuz. É. De focão, né? Massa de milho, né? Isso. Aí quando eu tenho... Isso. Aí quando eu tenho um leite, um... Eu faço um cuscuz. É. Aí dá pra tomar, né? Dá pra tomar. É. Aí eu... Aí é assim. Aí vai passando. É a idade dos seus filhos mais pequenos, que moram aqui. Tem um de oito e um de onze. Um de oito, um de onze. E o de doze. Que é um rapazinho que eu tenho aqui. É um de doze, né? Isso. E a minha menina é de quinze. A Larissa tem dezesseis. E o Matheus tem quinze anos. Só que ele não mora comigo. Meu filho não mora comigo. Mora com meu irmão, né? É. Aí já conta com os que moram comigo, né? É. Pois é. Aí é triste a situação, mas tudo. Tudo. Deus, Deus, eu sei que um dia, eu sei que Deus vai me ajudar. E alguém que tinha ouvido este vídeo, puderá me ajudar. Eu agradeço mesmo de coração. Agradeço mesmo de coração. E alguém puder me ajudar mesmo com o dinheiro do meu aluguelzinho, pra eu não ficar no meio da rua. Eu agradeço também, de coração. É. Aqui, as casas pra morar de favor, tudo ocupada. Tudo ocupada. Isso. Tudo ocupada. E a única opção que tem é o aluguel. Mas se não tiver o dinheiro... Se não tiver, no meio da rua. No meio da rua, é. Isso. Complicado. Pois é. Aí já tá atrasado o senhor, né? Já tá atrasado. Tá com mais de mês, tá atrasado. Eu já... Ele já mandou recado. Eu fui, mas... Eu mando ele ter um pouco de paciência, né? Que Deus é de ajudar, que eu ia te pagar, porque eu não tenho onde morar, não. Nós temos. Nosso terreno é animais, só que eu não tenho condições de construir, né? É, as condições é difícil, né? Isso. Pois é, difícil. As condições é difícil. Pra manter o alimento tá difícil, imagina a pessoa começar, né? Isso. A construir alguma coisa, né? É. Aí, como foi assim esses últimos dias aqui, em relação da alimentação de vocês? Vamos dizer assim, um mês que passou, né? Eu disse esses dias, mas um mês, esse último mês, de começo de ano. Como foi o 2023 aqui de vocês? Foi com a saúde da gente, foi boa, né? Foi boa. A gente ganhava um quilinho de arroz de um, um quilinho de açúcar de outro, um dava um, outro dava outro. Aí fomos passando, né? Fomos passando, aí passei a virada do ano em casa, com meus filhos, com esposo em casa. Não passei com a minha mãe, passei mesmo em casa com a minha família. Com pouca coisa, mas tudo deu certo. Passou, né? Passou. Pois é. E, assim, os seus filhos, o que é que eles dizem assim da situação, né? Eles dizem assim, eu tenho um rapaz, esse meu rapazinho, ele sempre fica lá na casa do meu cunhado, que ele fica pra ficar cuidando do meninozinho, né? Aí ele dá também algum, quando ele vai trabalhar pra ilha lá, pra ficar com o menino, ele paga ele. Quando não paga, ele dá um alimento. Os alimentos aí, ramos passando, né? Pois é. Aí agora, esses dias aí, eu não sei o que eu faço, mas isso é um entregamento nas mãos do Senhor, que Deus é que ajuda a gente mesmo. Deus é que ajuda a gente mesmo. Porque tem isso aqui que não vou mentir, não. Tem isso aqui que dá desespero. Deu correr assim, chorar de tristeza. Porque acorda mais do mundo, Renato, a qualquer momento, eles chegaram, olha, eu quero minha casa. Aí eu vou pra onde, né? Eu vou pra onde? Mas eu tenho fé que Deus vai ajudar, e alguém que estiver ouvindo este vídeo, poderá me ajudar, porque é triste. É triste. Com certeza, alguém vai. Deus vai tocar no coração de uma pessoa. Verdade. E a gente já vai estar retornando aqui. Tá certo. Porque é uma situação, vamos dizer assim, de emergência, né? Exato. Porque vocês estão vendo aí a Bredinor, que ela não tem praticamente nada, né? Ela tem meio quilo de arroz, meio de açúcar e um pouquinho de café. Que só dá pra fazer um pouquinho. E como ela falou, ela vai guardar pra amanhã. Então, quem estiver vendo este vídeo, se puder ajudar ela na doação de uma cesta básica, vai chegar, vamos dizer assim, o socorro, né? Exatamente. Porque uma situação dessa, aí se chegar a cesta básica, chega o socorro, né? Porque aqui no canal, como a gente sempre diz, primeiramente, a gente ajuda com a cesta básica. Eu sempre digo, primeiramente de tudo, a gente ajuda com cesta básica. E depois é que a gente entra em outro tipo de doação, tipo um presente, se alguém quiser doar uma toalha de banho. Aí a alegria é mais ainda? A alegria é grande, né? É. Eu assisto seus vídeos, eu achei muito lindo seus vídeos. Não vou mentir, não. Eu ouvindo seus vídeos, eu saí era lágrado nos meus olhos. Quando eu rezo, as crianças alegres com uma coisa, com um pedaço de alguma coisa. O meu aqui, tá aí, quando ganho, corre uma mortandelinha. Outro dia ele viu um vídeo, mas o meu pequeno. Olha, mãe, que força aqui, um pedaço de carne desse, mãe. Que lindo, mãe. Eu, mas é assim mesmo, meu filho. É. Pois é, aí, se alguém puder me ajudar, eu agradeço mesmo de coração, de coração mesmo. Isso acontece muito, né? A Fabiana mesmo, ela estava dizendo, né? É. Eu queria muito que... Eu vendo os vídeos, né? Porque ela sempre vê nos familiares, né? Isso. Aí ela disse assim, ah, que força aqui em casa. Ô, meu Deus. Mas é assim mesmo, né? É verdade. Um dia dá certo, né? Um dia dá certo, é verdade. Uma Fabiana teve a oportunidade dela, inclusive a gente já levou muita cesta básica pra ela. Só bênção, graças a Deus. Bênção de Deus, é verdade. E aí vai chegar a sua vez também de estar recebendo não só uma, mas duas, três, quatro. Exato, é verdade. Do jeito que Deus permitir, né? É verdade. Pois é. Quem espera em Deus não cansa, né? Isso, é verdade. Se a pessoa tiver paciência. É verdade. É. Pois é, Arthur. Aí eu... Quer falar com Arthur? Quer? Não é vergonha não, amor. Aí ele dizia assim, mãe, aí quando o bichinho reia, um dono, olha, alguém me desse aquele ali pra me comer, mãe. É um dia... Meu filho, quando a mamãe tinha condições, a mamãe compra do mesmo jeito pra ele, meu filho come também. É. Pois é. Mas é isso aí, as crianças estão meio tímidas, mas... Estão meio tímidas. No dia da cesta básica, eles... Aí acho que eles correm pra... É, talvez... Deus abençoe, né? É verdade, viu? É verdade. Pois é. Sei que... Mas Deus é maravilhoso. É. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Se tiver fé, dá certo. Eu tenho muita fé em Deus, que... Que alguém vai poderar mesmo tocar no coração e vão me ajudar, porque... E o que eu tô dizendo aqui não é mentira, não. É a pura realidade. É a pura realidade. É. Inclusive, pessoal, é... A história... Assim, a sua história das dificuldades que você vive, né? Isso. É uma história que muitas pessoas que lhe conhecem sabem. Isso. Então, é uma história 100% verídica, 100% verdadeira. É verdade. Eu digo isso porque eu já conhecia, mas eu não cheguei, assim, lhe perguntando, né? Mas uma pessoa já me indicou, Arthur, vai ajudar a Evelyn, já tá com muito tempo. Eu sei. Aí eu fiquei meio assim, né, de perguntar. Eu sei. Geralmente, eu espero as pessoas entrarem em contato. Eu vi os seus vídeos. Aí eu, meu Deus. Nesse dia, uma vez que eu vi o seu vídeo, aí eu tava onde, meu Deus? Aí, nesse dia, eu tava não sei onde. Eu não tinha nada. Aí, olha aí, gente. Te abençoar a Evelyn, ajudando essa criatura ou a benção de Deus? Ah, lá em casa, negrada. Aí, essa pessoa foi assim, um dia Deus ajuda, meu filho. Nesse dia, eu acho que foi em Tearskin, foi numa irmã minha. Aí, a minha irmã foi e disse assim, calma, minha irmã, vai dar tudo certo. Aí, ela me chamou e me deu, espera pra tu almoçar. Aí, esperei pra almoçar e vim depois de almoço, porque em casa não tinha. É. Em casa não tinha. Aí, é triste. Triste demais. É, mas aí, como eu falei, o foco é a alimentação. Isso. Vamos começar trazendo a Sexta Baça. Está bom. Nos próximos vídeos, as crianças, as pessoas vão estar conhecendo as crianças aí. Exato. Deus quiser, vai dar certo, né? Jesus. A alegria com a Sexta vai ser grande. É verdade. Eles vão aparecer, né? É verdade. É verdade. É verdade. Eu, quando a gente, quando eu não bebo café, que assim, é eu, é meu menino. Mãe, eu tô com barra, que eu dou de cabeça. Mas é falta do café. Que é o primeiro que a gente, mas você se levanta de manhã, você quer fazer um café e não tem. Ô, meu Deus do céu. É. Mas aí, esse mesmo eu guardei. É. Pra fazer, amanhã bebe. É. Deus é maravilhoso e... É, aí você tem, é... Eu tenho esse aqui, meio arroz, ou meio açúcar, né? Uhum. Um pouquinho de arroz com... É. Com cafezinho. E esse... Um pouquinho de milho aqui. Isso. E pano de café você tem? Tenho não. Então, pronto. Quando eu for trazer a Sexta básica, é baratinho, eu acho que é... Três reais, eu acho, é dois cinquenta, eu vou ir lá. Pronto. Aí eu já vou trazer um pano de café. Pronto. Né? Porque esse café aí que eu tô vendo é aquele que se dissolve, né? Isso. Isso. É o que faz rapidamente. É. Tem vezes que eu boto o café dentro de uma panela, né? Aí eu digo, meu Deus, como é que... Aí fica o café cheio de caroço. Porque não tem um pano, né? Porque não tem um pano pra coar. Aí eu já vou trazer o pano, já com uma caixa, ou duas caixas, dependendo do tamanho da Sexta. Deus abençoe que essa Sexta venha bem gorda pra... É verdade. Pra dar certinho as duas caixas pra durar um dia aí, pra dar um sossego, né? É verdade. E aí sobre o aluguel... Também tô precisando, Arthur, de um bule, de botar café, açúcar, botar açúcar, café... Depósito, né? Eu não tenho, né? Depósitozinha. Isso. Porque assim... Cadê? Eu lhe mostro aqui. Tá. Lhe mostrando aqui. Ela foi lá pegar, pessoal. Aí, vocês tão vendo a situação da armada dela? Ela não tem nem onde guardar o flocão que ela guarda numa escorredeira. Aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Que até... Tá aqui, ó. Derramou um pouco, né? Eu boto... Derramou um pouco. Só por ela não tem onde guardar, ó. É porque o pessoal joga, né? Aí eu peguei eles pra me botar café. Você guarda, né? Isso. Aí eu tenho esse, né? Que é pra botar o café, o açúcar. Aí eu tô prestando. De um... Depois pra mim botar arroz, açúcar, café, farinha que eu não tenho onde botar... Depois pra botar farinha... Arroz, farinha... Não tenho. Aí, como eles jogaram esses daqui no mato, né? Eu não, eu vou juntar. Aí eu peguei tudo isso pra dentro. Já serve, né? Exatamente. O que é que eu fiz? Ó, a bola aí, esquecer que tava no lixo. Não. Eu vou guardar. Serve, né? Serve. Serve. Pois é. Aí, eu também tô precisando de uma garrafa de café, que aquela minha ali tá quebrada, né? É. Aquela minha tá quebrada. Pois é. E nem é tão caro uma garrafa de café. E as pessoas que estão assistindo esse vídeo, se Deus quiser, vai tocar no coração. Ó, meus copinhos que eu tenho, é só esses aqui. Eu, eu... Eu não tenho... Não vou mentir, não. Eu não tenho condição de comprar nem aqueles canetes pequenos. De beber café, que é um pouco barato, né? Eu sei qual é. Que é aquele de plásticozinho? Que tem? Sei. Tá aí. Ele bebe correto. Café. Uhum. Aí eu tô precisando, se alguém puder me ajudar, Deus vai dar em dor pra quem ajudar, né? Exatamente. É. Um forte abraço pra vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus. E se Deus quiser, eu já retorno aqui. Fazendo aí o que você mais tá precisando no momento. E em seguida, a gente vê alguma coisa ou outra, né? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Dá um tchau pra câmera aí, ó. Tchau. Tchau.